A Organização Mundial de Saúde faz um alerta. Uso de produtos do tabaco, como cigarros, danifica pulmões e outras partes do corpo. Agora, como fica essa situação em época de pandemia? Há estudos que mostram que fumantes têm 14% mais de chances de desenvolver pneumonia por coronavírus. Fumar em locais públicos durante a pandemia do coronavírus ficou ainda mais complicado. Segundo especialistas, o ato de fumar pode promover a disseminação do coronavírus. Mesmo sabendo disso, o Cauê não tem receio de ser contaminado. Em relação aos dádores, como é que você faz? Da máscara? De vez em quando a gente tira para fumar um cigarro e tal, mas depois coloca de novo. Você fica com receio de ser fumante e pegar o coronavírus? Não, não, acho tranquilo mesmo, porque sou fumante e é meio difícil parar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo mata 8 milhões de pessoas todos os anos. Uma morte que poderia ser evitada. Devido a isso, os fumantes têm mais risco de desenvolver um quadro mais grave do coronavírus. Os fumantes são, sim, um grupo de risco para desenvolver formas mais graves da doença. Eles têm uma expressão maior de um receptor chamado ACE2, que é justamente o receptor que o vírus se utiliza para adentrar na célula humana. A Cleide tem uma banquinha de lanche em frente a um hospital aqui em Goiânia e pegou o coronavírus em abril de uma enfermeira. Eu tive que ter um acompanhamento médico, porque eu tive muita falta de ar. Por eu ser fumante, é muito mais agravante. As faltas de ar te deixam você impossibilitada de fazer qualquer coisa, até simplesmente de você lavar uma vasilha. Emocionada, Cleide, que é fumante há 30 anos, conta que teve complicações durante os 17 dias de tratamento. Para as pessoas que fumam, o Covid, ele tem mais agravamento. E a bombinha? Por que você passou a usar a bombinha? Eu já estou com 5 dias de novo, sentindo falta de ar, tosse e coriza. Só não tive febres ainda. A bombinha me ajuda a aliviar um pouco a falta de ar. Porque como a minha falta de ar está bem forte, eu uso ela às vezes de 20 a 20 minutos para poder dar uma aliviada. Vale salientar que agora, nesse período de pandemia, em que mesmo pessoas que não têm nenhum distúrbio de ansiedade, nenhum problema psicológico, pessoas calmas, hoje em dia estão vivendo um estresse bem maior. Todos nós estamos vivendo um estresse forte. Sabemos que muitas vezes o fumante busca no cigarro um alívio, vamos dizer assim, para o nervosismo, para o estresse, para coisas do gênero. Então, já se observou em outros países, acredito que no Brasil também, não se aumentou o número de tabagistas. Mas aqueles já tabagistas estão fumando mais.